Você já ouviu falar do anime One Punch Man? E como podemos relacioná-lo com o aprendizado e funcionamento do cérebro? Não há spoilers significativos no vídeo, mas caso você não tenha assistido anime completo ou lido mangá, talvez haja alguma informação nova. O anime conta a história do Saitama, que é um cara que depois de ficar desempregado e lutar contra um monstro caranguejo uma noite, ele treina por três anos pra virar um herói e ele fica super forte e careca e consegue derrotar todo mundo com um soco só. E nessa jornada ele conhece o Janus, que é o discípulo dele, que o leva a entrar na associação de heróis e conhecer vários outros que são divididos por rankings, que seria S, A, B e C. O Bang é um ranking 3 da classe S da associação e ele foi o mestre de artes marciais pro Garou. O Garou, como a gente já mencionou, foi o melhor discípulo do Bang e ele foi expulso quando ele se rebelou e acreditou todos os outros membros do dojo. O Garou, ele sempre teve uma simpatia muito grande pelos monstros e uma aversão aos heróis. Isso levou ele a começar a caçar os heróis e ser denominado o monstro humano. O Garou, ele não é especial só por ser muito bom em artes marciais. Ele também é por conseguir entender e aprender a técnica dos berçários e se adaptar em poucos minutos. Na questão de aprendizado, como isso ocorre no nosso cérebro? O cérebro é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Além disso, tem uma divisão em quatro partes, que seria o lobo frontal, ocipital, parietal e temporal. O lobo frontal é responsável pela memória, fala, pensamento e aprendizado. O lobo ocipital é responsável pela captação e processamento das imagens que estão captadas pela visão. O lobo temporal é responsável pelos estímulos auditivos. O lobo pariental é responsável por nos dar a noção de espaço e também proporcionar sensações de frio, calor e dor. O hemisfério do lado direito faz com que a gente tenha o controle do lado esquerdo do corpo e também faz com que a gente reconheça objetos e rostos. E o hemisfério do lado esquerdo faz com que a gente tenha a capacidade de escrita e leitura. Então agora a gente vai explicar um pouquinho sobre a anatomia dos neurônios especificamente e como o aprendizado acontece. No nosso cérebro há algumas células que são muito especializadas, que são chamadas de neurônios. Primeiro, tem várias regiões nos neurônios que têm funções diferentes. Essa parte aqui, por exemplo, são os dentritos. Os dentritos são uma extensão do corpo celular e eles são responsáveis por captar os estímulos e transmitir os impulsos nervosos para o corpo celular todo. Aqui é o corpo celular. Ele abriga a maioria das organelas. É daqui que saem esses dentritos. Inclusive, é nele, no corpo celular, que vai estar o núcleo, que é essa bolinha azul, que abriga toda a informação genética do indivíduo. Partindo aqui do corpo celular, tem o axônio, que é toda essa parte azul aqui. O axônio é responsável pela condução do impulso nervoso e tem só um axônio em cada neurônio. Eles costumam ser bem longos. Aqui, esses vermelhinhos, são as bainhas de mielina. Elas são responsáveis por fazer o isolamento elétrico dos impulsos nervosos. E essa pontinha aqui, bem no final, são as terminações do axônio. Todas as informações captadas a partir dos estímulos pelo cérebro são repassadas através dos neurônios por impulsos químicos e elétricos. Depois disso, a informação chega na região do cérebro, onde ela vai ser processada e depois transformada. Alguns estudos dos neurocientistas Gerser-Glad indicam que o nosso cérebro se altera conforme aprendemos, aumentando a área cerebral e a conexão entre neurônios. No Garou, acreditamos que as áreas que são melhor desenvolvidas seriam a região de lobo frontal e lobo ocipital, porque ele tem que ter uma análise visual dos oponentes, do estilo de luta, para conseguir aprender e lutar contra. E devido à grande resistência dele à dor durante as lutas, acreditamos que o lobo parietal também pode ter algum tipo de alteração, já que ele toma bastante dano e mesmo assim ele continua de pé. Os estímulos cerebrais devem ter uma velocidade bem alta no Garou, místicos e impulsos nervosos devem ser bem velozes, para que ele possa tomar decisões de maneira bem rápida nas lutas. Então é isso, muito obrigada por assistir o vídeo e obrigada também por dar esse apoio para a ciência. Tchau! Tchau!